Música Oi meninas, tudo bem? Hoje é o segundo dia do VEDA Quer vir aqui falar oi? Vem! Fala oi gente! Hoje eu tô aqui com o Batman, que tem uma capa que vai voar Tá vendo a oi? Então no vídeo de hoje vai ser uma receita, a nossa primeira receita que a gente gravou com o Miguel Ele ajudando a gente, então foi muito lindo E foi de uma receita de um bolo de chocolate Eu mostrei no vlog pra vocês, eu vou deixar o linkzinho passando aqui Pra quem não viu esse vlog Então eu mostro por trás das câmeras E agora vocês vão ver a nossa receita Eu espero muito que vocês gostem Né Miguel? Fala pra todo mundo E se você gostar desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim que eu posso gravar muito mais E o super, super Batman Fiquem com a receita e eu espero muito que vocês gostem E se você fizer essa receita em casa, me marca lá no Instagram Meu Instagram é Vanessa Moraes Oficial, vou deixar aqui embaixo pra vocês Escutaram? Vamos aos ingredientes E agora a gente precisa colocar tudo dentro de um recipiente Aí eu tinha colocado a farinha de trigo e os ovos E o Miguelzinho começou a mexer E agora eu acrescentei o açúcar O Nescau E ele continua mexendo E a xícara de óleo E agora o papai começou a ajudar ele a mexer Porque, né? Ele não ia conseguir mexer E aí é só acrescentar a meia xícara de água Na receita tava uma xícara de água Mas meia foi ótimo pra nossa receita Se colocasse a xícara toda Ia ficar super, hiper, aguado Então é só mexer até ficar uma massa homogênea Desse jeitinho aí Mexe, mexe, mexe bastante Agora eu coloquei fermento em pó E mexe por mais uns 30 segundinhos Enquanto o papai tava mexendo Eu fui untando a forma Então eu pego um papel toalha A margarina E passo em toda a forma Depois eu coloco a farinha de trigo E vou espalhando pela forma toda Assim na hora de desenformar o nosso bolo Ele não vai grudar no fundo E agora é só colocar a massa do bolo na forma E o Miguel ficou impressionado Com o que a gente tava fazendo agora Ele ficou olhando e observando tudo Olha a carinha dele Coloca no forno por uns 40 minutinhos Pra você ver se o seu bolo está pronto É só você colocar o garfo Se ele sair limpinho É porque já tá pronto E agora eu vou fazer a cobertura São 3 colheres de nescau 1 colher de manteiga 4 colheres de leite E agora a gente vai mexer isso Até que fica desse jeito Todo borbulhando Aí a gente acrescenta Uma lata de leite condensado Essa cobertura fica muito boa Ela não chega a ficar a ponto do brigadeiro Ela fica mais molinha E assim ficou o bolo desenformado E é só colocar a cobertura por cima É bom colocar a cobertura quentinha E é só espalhar toda a cobertura pelo bolo E eu coloquei o resto que ficou dentro do bolo Nesse buraquinho E eu peguei uma barra de chocolate meio amargo E ralei por cima do bolo Ao invés de colocar aquele granulado E o bolo ficou assim Gente, o bolo ficou uma delícia Sério Agora eu tenho um ajudante aqui Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo A gente se divertiu muito Então é isso, gente Um beijo E até amanhã com o nosso vlog 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 E até amanhã com o nosso vlog